Fala aí galera, começando mais um Daily Vlog aqui, começo de final de semana aqui com a família. Pera aí que a lanterna desligou sozinha essa porra. Aí voltou, softbox. E a gente já tá aqui guardando as bebidas, o Sprite, vamos lá. Ó, opa, o que é isso aí? O que é isso aí, patrão? Água. É água, né? Mais. Opa, mais água, mais água, né? Tá pensando que cachaça é água? Água que o passarinho não bebe. Água que o passarinho não bebe, isso aí. Aqui é pra torar, depois de uma trabalhada daquela, da semana todinha. É, trabalhou a semana todinha que vocês viram aí no meu snap, porque às vezes quem não me segue, ó. Segue aí no meu snap, vai. Que eu posso te dar um monte de merda. Só a curtição agora, final de semana, vamos que vamos. Ai, papai. Bora, papai, eu quero mijar, eu quero mijar, dois, abre isso aí. Cadê a luz? Liguei um milhão de luz aqui, mano. Eu não tive nem paciência de subir, mano. Tô aqui na garagem porque a vontade de mijar foi foda. Eita, caralho. Ah, muito bom. Ah, muito bom. Eita, caralho. Meu irmão, tava parecendo o caminhão-pipa agora, descarregando água pra população todinha. Aproveita e vai descarregar. Não, bom, pelo amor de Deus. O ruim de viajar é isso, que o cara tem que pegar as malas. Iabadabadu, iabadabadu. Ó pra isso, que isso eu tiro a gata. Por isso que ela tava roroçada, miando com o caralho. Que porra é essa? Eu tô muito chavoso com esse cabelo. Tá parecendo que eu tenho 60 anos. Iabadabadu, iabadabadu. Iabadabadu, iabadabadu. Fala assim. Fucking putas. Eu tenho. Fucking putas, fucking putas. Fala assim, fala assim. Bora, manhã. Vai, vai. Vai, vai, vai. Só fucking putas. E faça com a mãozinha. Faça com nada. Tu já tá por aí bagunçando as coisas arrombada. A bichinha nem transou. Já tô chamando ela de arrombada. A gata pegou a lagartixa. A gente mal chega no interior. A gata já tá comendo a outra. Ó lá, corre atrás dela. Corre, corre. Tá pegando meu irmão por quê? Ó lá, ó lá, ó lá. Caralho, mano. A cara dela, mano. Puta que pariu, velho. Meu irmão é doido. Não mexa com meu irmão, não. Eu vou dar um murro em você. Pare de tocar nele. Pare de tocar no meu irmão. Parou de tocar no meu irmão. Tá escutando, né? Parou de tocar no meu irmão. Vamos mandar você parar de tocar no meu irmão. Muito bem, fica aí. Que lapada no cara. Que lapada no cara. Que lapada no cara. Que lapada no cara. Sushi é bom pra caralho, mas isso aqui não se compara não. Pedacinho de picanha. Puta que pariu. Mais uma copinha. Agora você tá bonita, você vai aparecer. Eu tô mastigando. E quem tá bem aí? Olha a minha mãe. Por favor. Canta, Ju. Mais que eu que eu que, vai. Vi. Sua voz de sono. O quê? Ele só faz o... É isso aí. Como é que canta, vai. Como é que canta? Eu te queimo embaixo do sol. Na frente do mar. O que te vem sorrir. Puxa e passa pra cara. Onde embaixo do lençol. Até o sol raiar. Agora eu vou ficando. Crê. E só. É que tira o sal. Acende o rock. O clima é natural. Ou abre o guarda-sol. Puxa grande e olha o mar. Na praia eu vou ficando. Eu vou fritando. E só. Tá tão claro que eu nem vi direito. Posiciona a lupa na cara. Vai, Laura. Dá isso aí, Laura. Foi... Ela falou. Mano, a enrolação do caralho. Laura, pra pedir uma pizza. Que ela já tá meia hora aqui com o telefone na mão. Que mentira, mano. Não foi assim, não. Foi sim. Ela já tá meia hora aqui escolhendo o sabor da pizza. E não sabe o que pede. Diz teu número. Meu número? Eu não vou ter aqui. Eu não quero essas negas pegando, não. O número? O número. Mas eu vou botar um pi quando eu falar. Tua mãe falou aqui, Thiago. Minha mãe falou o quê? Thiago. A mão da neve te publicou. Fala como? Oi. 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 Doisinhos, pra ficar mais índios. É. Fala da merda. Vídeo do inferno e a gente vai já passar. A gente não, minha filha. A gente pegou quatro ônibus homens. Olha a treta. A treta por causa de um real. Vai tomar no cu. A gente já tá aqui na... Liga a luz aí. Amor, liga a luz aí. Liga a luz aí. Vou fazer o desabafo aqui. A pizza. A pizza deu 46 contas. Aqui, ó. 45. Faltar um real. Aí isso aqui é eu e ela. A outra tá negando real. Não, pessoal. Dorme na minha casa. Como na minha comida ele tá negando real, aí eu frio. É. Vivian, venha cá. Ó, eu não tô gostando das suas amizades, pô. Tá negando real. A gente vem aqui com o namoro da renta. É muito... Ó, é muito justo, ó. 20 e 20. Não, eu tô pagando 25. Tá me dando 25 reais. Eu? Eu tô te dando 25 reais. Ó, aí, bota aqui. Aí. Não, meu filho. É um real só. É um real, ó, bestalhada. Cara de cú. Fica com o troco, que eu vou querer 30 centavos, né? Tá aí, deixa aí se voar pra já. Ó, aí, deixa voar. Deixa voar o dinheiro, vai. Deixa voar o dinheiro. Deixa voar. I have you, ve you, e li 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 li. I have you, and me throw you, and me throw you. Não sei o que eu cantei, foda-se. Que porra de música foi essa que Laura botou, meu irmão? Ah, foda-se. Volta a mijar. Essa aqui é profunda, vai. Vem cá, amor, vem cá, amor. Vem cantar comigo, vem cantar comigo, vem cantar comigo. Canta comigo, canta comigo. Canta comigo. Você mandar tomar no cu. Mandar tomar no cu pela primeira vez. Você vai retomar as rédeas da sua vida comigo, irmãos. Comigo, irmãos, vai. Comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vem no meio do seu piso. Eu amo essa música. A música é dos meus 15 anos, vai. 15 anos, Tiago. Mentira, né? Vestido de príncipe de você. Mentira, mentira. Vai tomar no cu. Vai, 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 vai. Vai tomar no cu. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bem no meio do seu cu. Quem vai falar que agora sou eu? Eu não aguento mais, entendeu? Eu não aguento mais chegar a bater em mim. Eu adianto meu cabelo ficou bonitinho, ele vai e bagunça essa bagaça aí, entendeu? Não tá dando mais. Tiago, vai sério, mano. O cara passa o seguinte, ó. Desinscreva no canal dele que é muito lixo. Menino muito forçado. É muito assim, ó. Muito forçado. Caralho, merda, sou eu. Pronto, aí ele é muito bom. Tá ligado naquele esperma que sobra na cueca quando o cara bate com ele, tá pronto. Aquele ali sou eu. Não. Ainda não é. É aquele esperma que nem saiu ainda, entendeu? É, que ficou dentro da rola, que é aquele que vai sair no mijo. Sou eu. Eu não sou, eu não sou. Vai embora minha casa. Vai embora minha casa. Tchau. Vai deixar o iPhone aqui, a carteira aqui. Tudo aqui. Tchau. Tchau. Como é que desliga? Me ficando. Aonde? Foi muito bom, tu não sabe ligar a câmera. Essa aqui eu não sei não. Clica, burra. Isso aí. É aqui, ó. Olha, olha, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Muito trouxa. É aqui que desliga. Bota bem perto assim na tua cara, fica engraçado. Não, pô. Fica assim, engraçada. Olha como fica engraçada. Tu fica um retardado, Thiago. Tu é o pior que tudo na vida. Tu é pior que o meu... Olha, eu não vou dizer nada, não. Não vou dizer nada, não. Mano, chegou a pizza. A report! Deportou em uma hora, a pizza chegou. Glória. Cadê essa misera? Calma. Quem foi que bateu na porta? Fui eu aqui na mesa. Oxe, vai tomar no cunho pensando que alguém tinha batido na porta e fui abrir. É muito otário. Calma, tá subindo, ó. Tá subindo, ó. Pei, tá no pei. Dormeu. Eu entrola ela, Bruno. É pra fazer o quê? Eita, ela ficou presa no elevador. Ela ficou presa, foi. Como é que tu sabe que ela ficou presa? Quando eu fui capir, tô nasceu, que ela ficou presa. Que bicha... Mano, tanta pessoa vai ficar presa no elevador, menos que tivesse com a pizza. Essa doida. Caralho, que merda, mano. A misera ficou presa no elevador. Não aperta, não aperta. Ficou presa, mano. Fudeu. Fudeu a tabaca de chão no meu cu. Porra, ela vai fazer pizza sozinha, viado. Não, no problema é isso. Como é que a gente vai ficar com fome? Puta que pariu. É só merda que acontece, né? Esse caralho. O cara quer pedir a pizza e ficar preso no elevador. Tá pé. Tá no pé. Travado. Será que o outro vem? Puta que pariu. Fudeu. Cadê ele? Ô, Laura. Laura, socorro, Laura. A porta... A porta fechou. Agora eu fiquei presa para dar de casa. Laura. Calma, Thiago. Saiu na hora, não, mano? Não, não tá presa ainda. Ela vai subir 11 andares de escada. Ontem ela subiu. Por quê? Porque... Porque... Alô? Tá liberado. É porque... Não tá liberado. É porque... Não, eu tô fazendo 12 andares. Ela tá presa no elevador, mané. Agora sim o bagulho vai ficar doido. É, Thiago. O que é, caralho? Como é que tu ficou preso no elevador? Porra, Vivian. Foi porque tipo, não tava pegando. Caralho, porra. Cara, eu não sei gravar nessa câmera aqui, não. É muito difícil. Olha quem voltou. Ih, voltei, seus porra. Legal, fô. Vou vir agora pra praia. Fazer o quê? Nada. Matuto, quando eu ir pra Recife, fica... Primeiro que o cara vai na praia. Fazer nada, tirar uma foto e volta. Matuto, matuto, matuto. Mostra-lhe sapato. Mostra-lhe sapato aí. Tá descero, cara. O carro tá... Fui, ah, baitona. Caramba, aqui pra comprar coxinha. Aquelas coxinhas de um real. Mostra aí, viado. Porra, não sabe um saco. Ah, arrombar. Olha, olha. Bora, cuidado aí. E aí, galera, me dê aí. Não, mas não, vocês comem não. Vocês são cometões. E aí, pô, parece que sou de criança quando tiver comida. E aí, vai bater, fiado. Galera, a gente tá aqui no momento muito crucial, que ali tem o carro da CTTU. E o outro tá aqui na mala, pirrada. Se escondendo pro carro não ver. Já viram nós. Não, 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 não. Tá apontando, não, apontando, não, apontando. Ó, apontando pra nós, ó, apontando pra nós, gente. E agora, babó? E agora? Vai, mas rodei, eu fudei. Vai levar uma multa, gente, agora. Olá, olá, olá. Ui, babó, ui, babó. Calma, calma. Vamos ver se ele ia passar direto. Aqui, neste momento. Olha, ele parou ainda. Olha, que delícia. Ele parou assim, deu uma brecadinha, olhou e... E aí, macho, olha a maré como tá seco. O cara arraia nadada de cara com uma pedra. Ó, pai, ó, pai, ó, pai. E aí, despensa. E aí, viado. O cara tá tomando banho de cueca, mano. Aqui é da lupa, meu copasso. Mostra aqui, não, 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 pô. Balança aí. Aí, ó. Achei uma baleia. E calhou. E calhou a baleia. Frio da Angola. Frio Willi. Ei, Frio Willi. E, sinceramente, falserei mais linda que eu vi na minha vida. É, me tô usando. Aqui gravando, Diego chupa rola. Ah, é só a gravação, mas vocês têm que ver a bagunça que a gente faz pra gravar um vídeo. Ó, bagunça aqui, mais bagunça aqui, mais bagunça, bagunça, uma arma, uma camisa, um guardanapo, Diego botando a Coca-Cola ali, Diego. Eu, uma bolsa, eu de novo. Mais bagunça, bagunça, bagunça. Pikachu, olha a cara desse Pikachu. Bagunça, mais bagunça, mais bagunça. Quem arruma a bagunça?